2 4 1 1 1 1 1 se não for ela que não vai vai vamos morrer no cigarro meu coração aventureiro algum dia cansará isso é bem Mato Grosso Mato Grosso Olá meus amigos queridos inscritos do canal Isso é bem Mato Grosso como que vocês estão tudo bem espero que todos vocês estejam bem porque comigo está tudo ótimo graças ao nosso bom Deus e vamos com mais um conteúdo hoje é o seguinte gente ó acabamos de chegar aqui ó no sítio do Zezinho que é amigo nosso lá de novo horizonte do norte né trouxemos as coisas aqui para poder para podermos fazer uma como que diz uma pescaria né vamos ver que vai dar como tá mostrando todas as novidades para vocês né está aqui meu amigo João isso aqui quem não conhece esse mal aqui isso aqui esse aqui é o João né vai apoiar eu não sei se apresenta lá João não estou apresentado aqui eu tô fumando um cigarrinho de boa aqui né esse aqui gente ó para quem não me para quem não conhece para quem não me conhece para quem não conhece esse aqui é o Davi né Davi cumprimento pessoal Oi galera Oi galera isso para quem não conhece aqui a minha filha mais velha essa aqui é a Rafael Oi pessoal tudo bem com vocês e para quem não conhece Artuzinho aqui ó ó para quem não conhece esse aqui o Artuzinho fez um ano agora dia 24 de abril fala com o pessoal cumprimenta pessoal então gente vamos com tudo que já é três horas da tarde e vamos estar filmando para vocês a nossa pescaria né e também quem tá aqui né deixa eu pegar a câmera quem tá aqui boa tarde pessoal bem bora dar uma pescada aí isso aí é a Adriele minha esposa tá minha companheira aí ó minha companheira para todos os momentos vamos será que nós pega alguma coisa amor espero né então vamos com tudo em nós vamos começar a tirar as coisas ali né as coisas aqui gente ó trouxemos até cadeira tem cadeira tem garrafa tem bolsa então é isso aí gente vamos com tudo gado tá até aqui ó esperando nós para nós poder entrar no pasto eu só não sei onde está o Zezinho Zezinho que é o proprietário aqui da do sítio chegou né e nós vamos pescar aonde que vai aparecer nessa reta aqui ó lá para baixo gente beleza se embora que novidade você só encontra aqui no nosso canal isso é bem Mato Grosso gente não se esqueça de deixar seu like ativar o sininho de notificação tá ativa lá o sino deixa o like tá se inscreva deixa seu comentário que estarei dando no coração e respondendo a todos vocês se embora porque tem muita coisa boa para chegar aí viu é é gente tudo mesmo aqui tem que carregar um pouco aí é que tem umas vaca aí pessoal com desenhinho mas foi tudo que está lá ó tá bom é o barco lá ó o Zezinho tinha pedido para a gente pegar um pouquinho de quilera mas não precisa não né João você tem um pouquinho aí é só pegar a lambarina né pegar né você pega é 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 Será, gente, que a gente vai pegar Alguma traíra Para mostrar para vocês Vamos embora Pato tem Marreca tem Tá, gente, que a gente vai pegar Tá, gente, que a gente vai pegar Tá cheio de água mesmo É, pessoal Quer pescar Mas nós temos que É fácil não A gente vai pescar Porque é o seguinte O João disse que é melhor pegar a de traíra lá É, mas vamos tirar a primeira aqui Tá? Tá, gente, que a gente vai pegar Aí vocês falam, né? É, o barco ele, como que é? Vai cair aí, viu, João? Filma Filma o... O João fica solado aí? O tombo do João Aí você fala, mas o barco está furado? Não, negativo O barco não está furado Nossa, não Ele é água da chuva, gente Entendeu? Quer ver? A anta acabou de subir aqui Vai virar o barco aqui, caramba Vai virar o barco aqui, caramba E aí Vamos lá Não, negativo O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você pegou o outro negócio também? Peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. esse é o João? é eu mesmo o João sabe onde que é lá o João sabe onde que é, eu não estava conhecendo ele você estava conhecendo essa boniteza aqui? não estava conhecendo ele não é eu mesmo outro dia que nós foi para vir nós vem mais cedo quando nós vai lá isso, sempre que nós vai lá para baixo nós leva uma carne uma coisa e aça fica o dia lá nós vem um dia mais cedo, né? sim ó, nós vem no sábado de manhã nós fomos para lá, nós usamos três noites lá embaixo nós vem um cedo, mas está na viseira dessa conheça lá hein? você deixa nós acampar lá também, sim você deixa nós acampar lá Zé? as cunhadas dela não tem coragem de acampar e posar ô Zé, eu estou comprando barraca comprando fugareiro, comprando tudo eu tenho eu tenho até o motor de gerar energia ah, você está de brincadeira? novinha ali, só usei uma vez ah eu tenho extensão instalada lá com seis bifos tem tudo lá mesmo, falei para você que tem tudo tem tudo, rapaz ah, uma hora não vai pousar uma hora não, não eu tenho duas barracas aqui eu estou vindo agora do lado de baixo nós fomos tirar o esquadro lá e eu vou fazer a outra barraca mais feitinha, entende? bem ajeitadinha olha aí, rapaz o trem vai ficar no jeito não, lá é bom, é bom tem que viver a vida enquanto tem vida não, é verdade Zé e a vida é natureza ô Zé, eu quero pousar várias vezes lá mas rapaz, é a liberdade o João Zoniões sabe que eu já falei para ele na hora que quiser só que o João só pode se for com uma pessoa junto ele falou que tem medo? não, eu não posso com esse aqui porque esse aqui é muito fiado demais ô Zé, tem churrasqueira de tijolo lá ou não? oi? tem a churrasqueira de tijolo, né? churrasqueira lá em baixo? não, lá tem só os tijolos é, mas aquele mesmo não, mas aquele não tijolo lá, né? eu vou dar uma ajeitadinha não, nós vamos lá um dia levar uma carne lá deixa eu levar você também levar você também levar você para comer olha o que é bom aqui, ó como você já dá um puxão grande o João vai ser meu cuca é o cuca do canal quer um desenho para ele ainda? eu não quero você tem um desenho pra ele está com ele está com ele arrumem pra ele o Zé o Zé o Zão derrubou um parceiro aqui agora vem o Zé e o Zé ela tá batendo ela tá batendo barato E aí 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 Gente é o seguinte E é aquilo que a gente tem falado para vocês esse aqui é o parceiro que sempre vai estar aí junto com a gente O Joãozão Quero mandar um abraço para o Bobó também aqui que é parceiro nosso Ele está na casa dele A gente nem falar a verdade avisou que ia vir Foi uma coisa assim imprevisível foi muito rápido né Aí como eu achei que estava muito em cima Eu pensei assim não vai dar de De chamar né O Joãozão já tinha combinado com ele aqui Aí eu com medo de atrapalhar um pouco o Bobó Porque hoje é domingo Essa gravação está sendo feita num domingo Né Hoje é dia 28 né E é o seguinte gente Vai ter muita novidade no canal Muitas pescaria Acampamento E o Joãozão vai estar com nós em todas aí O Bobó também é nosso convidado especial Porque ele é um parceiro da gente né E gente Não custa nada Deixa aquele like no vídeo tá Deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo Deixa seu comentário Que estarei dando um coraçãozinho pra vocês Tá bom E tamo aqui ó Tô com uma isca No meu coração não dou que tem só um Fala pro pessoal como que é o negócio Eu falei que no meu coração não dou que tem só um Ele falou que não dá o coração que o coração Mas gente é gratificante Tá aqui viu Tô com um pedaço Aqui ó Eu esqueci de falar pra vocês Eu tô Isso aqui é um lambarezinho Isquei aqui ó E tá na hora da traíra Vamos ver Tô acreditando que a gente vai pegar alguma coisa Tá? Tô acreditando que não vai pegar nada Se você não tem fé o problema é teu Se você não acredita o problema é teu Mas eu acredito Fé eu tenho Não tem a peixe não viu Se não arrisca não petisca gente Na verdade Vai cair aí tá Meu coração aventureiro algum dia cantará Vai pai E aí nenê Pega bastante aí viu Pega bastante isca pra nós Pra nós aí Já pegou aí? E o Arturzinho fica lá no tapete dele gente Você tá ruim Daqui a pouco o Davi vai vir com nós aqui Davi Depois você vai vir com nós aqui tá? Hã? Você quer vir com nós? Eu quero Daqui a pouco Quando eu for pegar isca eu vou pegar você Não, não不要 Eu já tenho close Livemos aqui a mandioca lo do jezus Faz ночicos onde ele tem mais Não é assim ir acompanhando o mandioca Eu arranquei Eu levei a rima na aquela ruta Pentei lá e comendo mandioca dela É o que eu falei pros jezus Porque você tem mais do que a janela a gente tem que ser certo eu fiquei com receita de pegar aquela ração ali agora que ele mandou ele tinha mandado já eu pegar que eu vi lá eu lembrei que eu fiquei com receita sexta-feira a gente vem para usar isso é bem mato grosso e aí